Lepo 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 Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro ou é amor Ou dupla cidade Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta Do meu ha 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 Lepo Lepo É tão gostoso quando eu Ha 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 Lepo Lepo Vai! DJ Bateia